Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje nós vamos verificar como que a leitura de sensores acontece no Arduino e as diferenças entre uma leitura analógica e uma leitura digital. Também vamos fazer um experimento prático, vou mostrar para vocês como isso funciona utilizando um sensor muito bacana, que é esse sensor aqui, sensor de proximidade. A gente vai ver tudo na prática, vou mostrar para vocês a diferença entre essas leituras e com toda certeza vocês vão conseguir aplicar esses conhecimentos aqui para a leitura de qualquer outro sensor. O vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com ótimo custo-benefício e foi com eles que eu desenvolvi a maior parte dos meus projetos de placas de circuito impresso que eu já desenvolvi aqui junto com vocês. Eu estou deixando o link da PCBWay aqui na descrição desse vídeo e é uma ótima opção caso você queira profissionalizar os seus projetos, começar a tirar da gambiarra, tirar da protoboard e começar a construir placas de circuito impresso profissionais para os seus projetos também. Vamos começar falando sobre a diferença do que é o analógico e o que é o digital. Uma leitura digital ou valores digitais são muito mais simples de serem explicados porque eles são ou zero ou um. Então ou a informação é nula ou a informação tem alguma coisa. Então ou o nosso sensor não está captando nenhuma informação ou sim ele está captando uma informação. É sempre assim, zero ou um. Já uma informação analógica ele é um valor entre zero e o máximo. No caso das leituras com os arduínos a gente tem a leitura entre zero e mil e vinte e três. Os valores estão entre esse meio, então não é zero ou um. Pode ser vinte e três, pode ser quarenta e dois, pode ser sessenta e quatro, pode ser mil, pode ser oitocentos. Então é uma leitura que vai variar entre esses valores e vai representar quase como se fosse um gráfico em curva. Para cada caso a gente vai fazer uma leitura diferente e é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. A diferença entre essas leituras e as vantagens de utilizar cada uma delas. Vocês vão perceber que cada uma delas tem o seu contexto. Para a gente ver essas leituras acontecendo na prática, vamos começar então fazendo o esquema no Arduino. Vou montar com vocês junto na protoboard o esquema elétrico para a gente acionar o sensor de proximidade ou sensor de presença. Agora bora para a bancada porque a gente vai começar a botar a mão na massa. Então vamos para a ligação elétrica. O sensor que a gente vai utilizar para fazer esse experimento é esse sensor aqui. Ele é um sensor muito interessante porque ele funciona da seguinte forma. Ele tem um LED infravermelho que solta uma luz infravermelha. Quando ela rebate em algum objeto, o receptor infravermelho recebe esse sinal de volta. É um sensor bastante simples que tem apenas três pinos. O pino de dados, GND e VCC. E é dessa forma que a gente vai fazer essa ligação no Arduino. Então vamos conectar o VCC no 5V do Arduino. O GND no GND do Arduino. E o pino ALT primeiramente nós vamos inserir em uma porta digital do Arduino. Eu vou inserir aqui na porta de número 7. Nós vamos iniciar o nosso experimento fazendo a leitura de portas digitais. Depois a gente vai fazer a troca para uma porta analógica para que a gente possa continuar o experimento. Eu vou aproveitar que eu já estou com a minha protoboard aqui e eu também vou inserir um LED nesse circuito. Beleza, com a nossa ligação montada, então agora a gente vai ver todas essas questões no código. Eu vou abrir aqui um código em Arduino. Vou mostrar para vocês essas leituras acontecendo e vou mostrar para vocês o que acontece em cada um dos casos. Fiz a construção de um código bem simples. Eu vou explicar ele aqui para vocês. Vocês vão ver que não tem nenhum grande mistério. É apenas a leitura do sensor e a manipulação do LED. Para que a gente possa começar a compreender como que funciona então o sinal digital. Iniciei criando as minhas duas variáveis que vão estar associadas às portas. Então o LED eu conectei na porta de número 6 e o sensor na porta de número 7. No meu setup eu vou fazer todas as configurações desses pinos, das portas, do que eu quero no meu sistema. A primeira coisa que eu preciso fazer é dar um serial begin. Dessa forma eu vou conseguir utilizar o serial monitor para analisar os dados que eu vou ler aqui dentro da plataforma do Arduino. Em seguida eu faço o pin mode, a configuração dos pinos do sensor, que é um input, e do LED, que é um output. Input porque o sensor vai captar informações do mundo para dentro do Arduino. E um output para o LED porque o LED vai trazer alguma informação de dentro do Arduino e vai atuar no mundo. Ele vai ser um atuador, então é um output. Já faço uma primeira configuração aqui do meu LED também, iniciando ele em low. Então digital write, LED, low. Dessa forma aqui o meu LED inicia o programa sempre desligado. Dentro do meu loop eu estou fazendo uma escrita no serial monitor de que valor? Do valor que eu vou ler digitalmente lá do meu sensor. Então eu vou fazer um digital read no meu sensor e vou escrever ele no meu serial monitor para que a gente possa observar essa informação. Essa mesma informação, digital read sensor, para escrever essa informação no meu LED de forma digital. Então digital write em quem? LED do que? Da leitura digital do meu sensor. Dou um pequeno delay e tudo volta a acontecer novamente porque esse circuito todo está dentro de um loop. Vamos passar para dentro do meu Arduino e vamos ver o que vai acontecer. Que leitura vamos receber aqui? Então vamos observar aqui que informações eu estou captando. Olha só, logo que eu ligo o serial monitor eu tenho vários uns sendo escritos aqui. Fica num loop infinito. O que acontece quando eu coloco então algum objeto na frente do meu sensor? Vamos observar como que essa informação vai se comportar. Vou colocar minha mão aqui e olha só. Agora o meu sensor está captando o valor zero. Conforme eu vou manipulando aqui minha mão, às vezes ele dá entre zero e um, que eu estou movimentando aqui. Então olha só, eu vou remover a mão. Um. Coloca a mão. Zero. Um. Zero. Um. Zero. Fazendo essa leitura a gente consegue observar o funcionamento desse sensor. E é muito interessante que toda vez que eu for inserir um novo sensor no teu circuito, que tu faça uma leitura simples, digital ou analógica. E analise que informações ele capta conforme tu manipula ele. Então aqui eu consigo observar o seguinte. Esse módulo aqui, esse sensor, toda vez que ele não tem nenhum objeto na frente dele, ele dá o sinal 1. Toda vez que ele tem um objeto na frente dele, ele dá o sinal 0. A partir dessas informações agora, eu consigo tanto construir códigos, quanto construir circuitos, para me beneficiar dessa captura de informações e fazer com que elas respondam ao mundo da forma com que eu precisar. Então eu posso trocar esse funcionamento, trazendo que quando ele identifica é 1 e quando solta que é 0, eu posso colocar isso em um outro contexto. Eu posso, por exemplo, pedir para que ele acende o LED apenas depois de 3 vezes de ele identificar alguma mudança e por aí vai. Então agora, a partir de agora, as possibilidades são inúmeras. Porque eu tenho acesso à eletrônica e eu tenho acesso à programação. Observem aqui que o meu LED, eu pedi para que ele escrevesse as informações que o meu sensor está captando. Então ali, toda vez que eu vejo o valor número 1 no meu serial monitor, quando não tem nenhum objeto na frente, ele está dando o valor 1. Então o LED está acendendo e quando eu aproximo a minha mão, o LED apaga. E é diferente do que está acontecendo aqui no LED de sinalização, que já tem no próprio sensor, que também faz esse trabalho para que a gente consiga observar visualmente se o sensor está funcionando ou não. Então a leitura digital nesse contexto aqui, ela é muito interessante porque a gente consegue observar se tem ou não tem objeto. Não estou preocupado nesse momento, em que distância está esse objeto, o quão preciso é essa leitura. Não. A única coisa que eu quero saber é, tem objeto, não tem objeto. Só com essa explicação, você já consegue imaginar diferentes contextos onde exatamente essa aplicação aqui poderia ser utilizada. Para continuar os nossos experimentos, eu vou trocar então a porta digital 7 pela porta analógica A0. Então agora a gente pode continuar para testar como que funciona a leitura analógica. E para que a gente possa continuar as nossas análises e analisar ainda um pouquinho mais de perto como que funciona a leitura analógica agora em um outro contexto, eu fiz uma pequena adaptação aqui no meu sensor, inserindo então a leitura analógica exatamente nesse ponto. Esse ponto é exatamente o que esse receptor aqui está recebendo. Observe agora o quão diferente está a nossa leitura analógica. A gente está recebendo ali um valor entre 740, 750, 730 e conforme eu vou aproximando um objeto, observem que a leitura vai diminuindo, esse valor vai diminuindo até chegar em mais ou menos 36, 37. Olha só que legal. Vou afastando agora para a gente observar essa leitura aumentando. Olha só que legal, é nesse contexto aonde a leitura analógica brilha, porque é onde a gente consegue pegar informações mais orgânicas do mundo e conseguir tomar algumas decisões e conseguir perceber o ambiente de formas diferentes. Dessa forma eu tenho certeza que tu nunca mais vai esquecer o que é uma leitura analógica, o que é uma leitura digital e tu mesmo vai conseguir identificar onde que tu vai utilizar cada uma delas nos teus projetos por aí também. E aí, gostou de ver essas leituras acontecendo na prática? Eu tenho certeza que agora não tem erro, não tem mais como esquecer, né? Deixa aqui nos comentários se tem algum outro conceito que tu gostaria de aprender e se quiser contribuir também com os teus projetos, o que tu está desenvolvendo, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo e tchau! Tchau!